Fala meus amigos, estou de volta aqui Novamente nos estúdios Eu te salvo que foi reformado As paredes foram pintadas Agora temos essa parede com textura Vou chegar perto pra vocês verem Olha só, tem textura Essa aqui é uma cor diferente Essa aqui tem textura, essa não tem textura Mas é uma cor diferente, é uma cor mais forte Lá dá pra ver a diferença Mais escuro, mais claro e com textura Sem textura e mais escuro Aí temos aqui todas essas paredes com a mesma cor Bom, chegou alguns móveis Eu quero mostrar pra vocês em primeira mão Que é o seguinte, chegou móveis Temos esse armário aqui Que aqui vai um estante Deixa eu explicar pra vocês Aqui vai um estante, tem um estante que vem desde lá Do começo desse armário E fica aqui, vocês vão entender O senhor ficou de vir montar segunda-feira O nome é Nicho, coloquem no Google Nicho É, procurem no Google imagens Nicho, é bizarro não É um estante, ó A prateleira que vem desde cima do armário E desce aqui Aí ela vai colar aqui junto Temos essas mesas gigantes aqui Temos aquela mesa ali Mesa de diretor E essa aqui, que é uma mesa diretor Que nós não imaginamos que seria tão grande E o nome é mesa diretor E o nome é mesa diretor mesmo É diretor, vamos ver se não tem aqui nada Não pode ver as duas Isso aqui, isso aqui, esse triângulo aqui Vai unir essas duas mesas Vai vir aqui, vai virar uma mesa só E aí tem um cabo de internet lá Vai ficar essas mesas todas juntas em uma só Tem as instruções, ó Ah, tem as instruções, ó Aqui, ó Móveis E é isso Temos esse sofá maravilhoso O sofá é, sério Minha novidade favorita E aqui vão vir mais dois móveis pequenininhos Com a TV em cima E temos aquela Aquele móvel pequeno também Vai vir aqui Aqui tá tudo lacrado, ó E dá a câmera e te joga no sofá Galera Olha que beleza isso Vou gravar muitos vídeos aqui Vai, se namora o sofá Ah, o sofá eu tiro Levanta as pernas Coloca as pernas na guarda Ah, que gol Não, não, não Esse aqui é só foi muito gostoso E também eu vou trazer a televisão Vou trazer vídeo pro game Vou trazer tudo Levanta daí É um paraíso Só falta um fricobar aqui Levanta daí Vamos ver se a gente consegue mostrar Ao vivo, se tu olha de um jeito Parece que ele é bege E aí se tu olha de outro jeito Parece que ele é prato Mas na câmera não tá aparecendo Não, eu tô vendo Aqui no canto, na guarda aqui É, tá vendo que é bem escuro É quase um bordô vermelho Só que na verdade ele é bege Tipo assim O código que diz é bege Mas aí parece pra achar Nisso tudo só temos uma má notícia Que foi um móvel que veio aqui Faltando peças Então a fábrica vai ter que pegar Essas peças E trazer novas Isso vai levar uns 20 dias Mas né É só um detalhe Então por enquanto eu vou usar esse móvel Pra televisão Até chegar o móvel da televisão verdadeiro Aí ele abre Aí ele abre e fecha Nossa, que absurdo Que absurdo Bom, eu tenho uma novidade também Eu tenho uma novidade Que eu fiquei sabendo Sim Teremos câmera nova Profissional no Atsalvo Profissional, não é mesmo? Sim, não era pra te dar me filmando Vai chegar quarta-feira Vai ser uma Nikon De 5300 É Nikon ou Nikon? Profissional Eu não sei É Nikon ou Nikon? Eu falo Nikon Eu não sei A primeira câmera que eu tive no Atsalvo Foi uma Nikon Depois eu troquei pra uma Canon, né? Canon Qualquer SD Eu não lembro Não lembro Mas é uma Filma Info HD também Mas essa Nikon É foda pra caralho Sério Ela é profissional Ela é foda Muito foda Eu tô muito feliz Procurei a Nikon De 5300 Exato Isso Ela é muito boa Ela tem tudo Que eu podia imaginar Que uma câmera Teria Sério Tô apaixonado Espero que chegue Segunda-feira Chega no meu Nintendo Wii Que eu comprei usado Também pra jogar Aqui vai ser uma Central de entretenimento Central de entretenimento Eu vou me divertir muito aqui Vou me divertir jogando Vou me divertir vendo filme Vendo TV Isso aqui é o paraíso Pra mim isso aqui É tudo que eu pedi a Deus Tomava um tapetinho Pra gente ficar deitado Jogado no chão É Mas temos um sofá Ah, isso aqui Esse papelão aqui Tá aqui porque É aqueles montos móveis em cima É aqueles montos móveis em cima Então como ele vai ver Segunda monta móveis Eu deixei pra ele poder Botar no chão E montar o armário E arrumar todo o resto Agora sim Ah, e vai vir uns quadros novos também Essa semana eu acho que vai chegar Vários quadros novos Que eu comprei Quadros de séries Muito bonitos Vai ficar show isso aqui, gente Show de bó Show, né? Show de bó Agora a única coisa que falta É os quadros chegarem E eu comprar umas Umas almofadas Pra botar Mas agora mostra de novo Vou tirar as cadeias Pra mostrar o tamanho também Essa mesa é muito grande Senta, vai Senta Senta virado pra lá Pra eles verem Galera, essa mesa é bizarra Essa mesa é um pouco maior que essa Essa aqui é um pouquinho menor Eu não sei se dá pra entender Olha a Amanda A Amanda é pequena Mas mesmo assim, olha Tem muito espaço aqui Ela é enorme Tipo assim Isso aqui é o tamanho do meu note Mais ou menos Um pouquinho maior só Olha o espaço que sobra pra trás É muito grande É enorme A gente veio aqui O cara que foi montando E a gente deixou ele montando Ficou lá pra cima Aí quando a gente desceu Pra ver como é que estavam as coisas A gente entrou na... Eu fiquei com muito desespero Eu pensei Gente, isso não vai ficar legal no vídeo E eu ainda não sei se vai ficar legal Mas a gente vai dar um jeito E vai ficar legal sim Então nós vamos ter no caso Três cenários Vai ter o cenário do sofá Vai ter o cenário do sofá Que eu vou gravar alguns vídeos ali Vai ter o cenário que vai ter uma estante Com meus livros Com tudo que vai ficar aqui Essa estante Ela vem em volta desse armário E aí vai ter esse cenário aqui Com quadros Tudo bem bonito Aqui também vai ter quadro Posso desenho? Sim, eu vou tentar mostrar Aqui tem... Aqui no móvel É aqui em cima que tem? Em... Do ladinho acho que é Aqui em cima Não, é em cima Em cima Vocês conseguem ver aí? Tem um desenho de um móvel É a prateleira É assim que vai ficar Essa prateleira aqui Vai ficar em cima Daquele armário lá Agora eu preciso mostrar Uma coisa pra vocês Absurda Esse menino ali Que vos fala sempre Ele é meio sem noção Cuidado pra não tapar o microfone Não, tô tapando Eu vi o meu deus sem noção Ele resolveu que ia rolar Na grama hoje Me deu alergia Olha o jeito que ele tá Parece que ele tá tudo arranhado Tá E o pior Ele enfiou o olho Eu tava jogando Como é o nome daquilo? Frescobol Frescobol É um jogo que eu não sei Se você sabe o que é Mas tem raquete e uma bolinha Parece ping-pong Só que é mesmo É, parece um tênis Sem o chão É de praia Só que a gente não tem praia Jogando pátio mesmo Ele tem uma Tem uma Uma samambaia Não é samambaia Sei lá Não, é uma palmeira Que tá crescendo Ela é baixinha ainda Então você sabe A folha de palmeira é dura A bolinha caiu embaixo dela E ela é baixinha Eu fui me abaixar Quando eu abaixei A folha da palmeira Enfiou no meu olho Assim Olha aqui Como é que eu não fiquei de sério Isso já faz umas 5 horas Deixa eu ver Olha isso aqui Olha pra cima O olho dele ainda tá vermelho Tá dando pra ver? Não, tá focando Mas tá dando pra ver Focou, focou? Tá muito vermelho Isso tá vendo muito Tá horrível Tá muito vermelho Eu espero não ficar seco Bom É A gente espera Bom, chega desse vídeo né gente O vídeo não vai ser só isso mesmo Tá bom assim E eu espero que até quarta eu possa gravar pra vocês Com tudo pronto Com a decoração no lugar Com a câmera Com os equipamentos aqui dentro E tudo mais Sério Eu tô muito feliz O Eu do Salvo tá voltando com tudo E muito obrigado a todos vocês Estamos chegando também Essa semana vão chegar a 100 mil inscritos Eu do Salvo Então galera Valeu de verdade Vocês que estão aqui no Fala Eduardo Aqui se inscrevendo também Eu do Salvo Valeu 100 mil inscritos Caralho Tô muito feliz Agora agradece a mamãe Valeu mãe pelos Mãe trocinhos E valeu vocês também que ajudaram Porque muitos dos equipamentos Que eu comprei Adquiri até hoje No Eu do Salvo Foram feitos Por causa que vocês assistiam meus vídeos Porque vocês eram meus patrões No Patreon Porque vocês Compartilhavam Divulgavam Meus vídeos Então Vocês fazem parte dessa história E eu tô muito feliz Sério É uma vitória muito grande Várias vitórias essa semana Muito obrigado Eles são essa história Vocês são essa história Vocês fazem parte Vocês são parte dela É isso aí Adeus E até breve Manda um beijinho assim ó Uh Ah e tem um vídeo no Fala Eduardo No Eu do Salvo Ela assistiu sobre O motorista do Uber O Uber O motorista do Uber Que foi atacado por taxistas em Porto Alegre Um absurdo Choramos gravado Tinha um quadro novo No Eu do Salvo falando sobre isso Vou deixar o link na descrição também Tchau Fui Tchau 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 Tchau